O Gênesis é a referência do grafite brasileiro, temos mundiais até, eles tem uma coisa que é o estilo próprio, que é muito peculiar, então com isso eles conquistaram reconhecimento, porque é fácil identificar, eles estão pintando há muito tempo, eu estudei no mesmo colégio que eles, em 95, entrei, acho que eles estavam saindo, eles já pintavam muito bem, acho que eles pintam desde os anos 90, sempre de forma muito comprometida, pintam bastante, costumo sempre falar que, apesar de eles quase não estarem no Brasil, eles estão sempre viajando, eles são os caras que mais pintam em São Paulo, diferente do que muita gente pensa, eles não fazem só aqueles brinquedos, eles fazem umas letras, fazem bombas pela cidade, são um dos caras que mais fazem bombardeio, são os grafites ilegais, que pra muitos é o que é considerado grafite, tá mais ligado à essência do sem autorização, então isso é um universo todo particular, faz menção também à cultura brasileira, mas tem uma coisa mais ali do fantástico mesmo, o universo fantástico, eles falam de um mundo deles lá, acho que é tetris, uma coisa assim, que é um mundo particular deles, acho interessante porque são dois, e os dois pintam juntos, interessante você ver eles pintando, um completo o outro, uma coisa bem interessante, bem única assim.